Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A atriz Monique Alfradique impressionou seus seguidores ao surgir usando um biquíni minúsculo a loira encantou a todos com seu corpo perfeito. Com um biquíni verde, a loira deu destaque para a cintura fininha e as pernas torneadas que ostenta. Já na legenda da publicação ela escreveu buzeando, se referindo a Búzio Cidade do Rio de Janeiro. Deslumbrante um espetáculo de mulher. Loira maravilhosa, foram alguns dos comentários que ela recebeu na postagem. Em outra ocasião a beldade postou fotos à beira da piscina e exibiu mais uma vez o seu corpo escultural. Linda caramba, belíssima deusa, maravilhosa, o sol apareceu, mas foi ofuscado por você. Ele que lute muito, dispararam. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau.